Um grande jogo, vencendo a equipe do Resenha 3x2, tornei início aí conquistando aí, levando e agora se prepara aí o campeonato de treino com certeza, bem equilibradíssimo, nove equipes aí com certeza prometem esse campeonato novo. Pois é rapaz, o Resenha é um time bom só de companheiro né, mas a Palmeirinha mostrou a força que tem né, a garra, não tanto porque a maioria tá parado né, mas estamos aí de novo aí, vamos pegar ritmo durante o campeonato aí, e esperamos fazer um bom campeonato que nem o passado aí, e aí dois títulos em duas semanas aí, então mostra que a Palmeirinha vem forte de novo. Agora com certeza fazer aquela Resenha com o grupo e se preparar, porque promete que cada jogo é um jogão né. É, não tem time fraco né, tudo aparelho, é tudo time forte, cara que joga a bola e vamos pra cima né, tem que ser, cada jogo é um jogo e vamos mostrar a força da Palmeirinha de novo. Márcio, torneio início, veterano futsal, aí nove times né, e com certeza vencendo a equipe foi 2x1, um grande jogo, aí torneio início é onde você conhece a equipe, com certeza um bom campeonato vai dar né. É isso aí Lencar, torneio início aí, bem animado, bem disputado, subiu bastante gente nova aí, veterano com 34 aí, nível subiu bastante, não tem nenhum time bobo, e graças a Deus a gente conseguiu a vitória aí, então vamos pra final agora né, o próximo jogo é o nosso, e assim, nosso time, graças a Deus já é um time bem entrosado, faz anos que a gente joga junto, então a nossa vantagem é essa, mas valeu, mas é isso aí, vamos, vamos pra final aí. Um abraço. E o campeonato 45, mas você acima aí de 40, tá jogando muito mais. 47 já Lencar, tá na hora de pendurar a chuteira, mas tamo aí, tamo brincando com a capiazada ainda. E o campeonato 45, tá na hora de pendurar a chuteira, mas tamo aí, 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 tamo